Vitor Fernandes volta a fazer parceria com o DJ Ives pela primeira vez após sair da prisão. Mas antes de dar continuidade aqui no assunto, peço se por um acaso você caiu de paraquedas, se inscreve no canal clicando no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo, ative o sininho das notificações para todas, clica no gostei, porque sempre que eu postar um vídeo novo no YouTube, é direto pra vocês. Me segue lá no Instagram também, primeiro link aqui abaixo na descrição, e vamos dar continuidade aqui no vídeo. O Vitor Fernandes voltou a fazer uma parceria, gravar uma música do DJ Ives, após ele sair da prisão. Lembrando que o Vitor Fernandes já gravou uma música do DJ Ives, que é, se eu não me engano, acho que o nome da música, salvo engano, era Oi Sumida, o nome da música, né? Se eu tiver errado o título da música, alguém dá uma corrigida aqui nos comentários. Se liga só como é que ficou a música. Eita, forrazão! Chama na pressão, que é mais uma do DJ! É ruim e é bom ao mesmo tempo. Muito deixa eu ser feliz e nem me deixa. É mais uma do DJ. Se prepara! Tô tentando ser forte. Diferente de tudo. Fazendo de tudo pra aguentar Esperando a vontade passar Mas você Só daqui tudo pode Me ver feliz Tentando um novo amor Tu vai amar Pois é isso aí, galera. Vocês escutaram aí a nova música, a nova parceria do DJ Ives com o Vitor Fernandes. Eu, particularmente, gostei muito da música. E eu notei o seguinte, que é uma música bem lenta, né? Uma música assim, bem tranquila, bem calma, né? Diferente de algumas que o DJ Ives vem soltando aí, né? Que é aquela música mais pra frente, aquela música mais agitada e pá, aquela mais acelerada. E essa daí é bem diferente. Você vê que ela é tranquila. Não sei se vocês notaram isso aí, mas ela é bem tranquila. É uma música bem calma e com certeza vai ser mais um sucesso. Essa já acho que é a 11ª ou a 12ª parceria que o DJ Ives vem fazendo. E em breve vai ser lançado o CD com diversas parcerias, né? Essas parcerias que ele vem soltando aí, umas préviazinhas dos hits, né? Das músicas que vão ser lançadas no CD dele, né? Mais cedo um pouquinho aqui eu soltei um vídeo falando a respeito, né? Do Carlinhos Aristides, um dos donos da Vibe, né? Um dos donos do chão de avião, podemos dizer assim. Então é importante vocês darem uma conferida. Se dá uma conferida lá, deixa o comentário de vocês. Enfim, o que vocês acharam aí da nova música do DJ Ives, né? O que vocês acharam aí? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo, que eu vou estar respondendo todos vocês assim que possível. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve clicando no botãozinho inscreva-se aqui abaixo. Ative o sininho das notificações para todas. Clica no gostei, porque sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube envia direto pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.